Fala aí família, tudo bom? Muitos de vocês devem prestar atenção antes de fazer a compra ou a troca de uma moto E aqui vai a minha sugestão a vocês nesse vídeo Entendam como uma sugestão e não como uma verdade Até porque a verdade é relativa, né? E não existe verdade absoluta Eu tô aqui mais pra dar sugestões Tenho percebido muita gente aí fazendo compra ou troca de uma moto Seja moto, escuta, o que é que seja Meses depois e até pouco tempo depois mesmo Rodou muito pouco a moto Ou passou muito pouco tempo com a moto E já quer trocar Porque entendeu que a moto não se adequa à sua proposta de uso Então fica aqui minha dica a todos, tá? Independente se você é motociclista experiente Ou tá começando agora Vai comprar a primeira moto Ou você é experiente mas quer fazer a troca agora Vai minha sugestão, tá? Pesquise Faça muita pesquisa Muita pesquisa Eu sei que nem todas as motos que vocês buscarem É possível fazer o test ride Principalmente quando a gente fala de moto zero, né? Muita concessionária burra Não coloca, não deixa disponível motocicletas Pra você fazer o test ride Muitas concessionárias Perdem a possibilidade de boas vendas Porque não disponibilizam test ride Eu entendo isso Mas independente disso Vocês vão fazer um investimento muito alto, né? Motocicleta é um troço caro Então Tentem avaliar Tentem rodar numa moto que vocês estão buscando Ou através de amigos que tenham Sabe, gente? Vocês vão ter que correr atrás Se vocês não conseguirem test ride na concessionária E até mesmo se vocês estiverem buscando aí uma ousada Façam o teste Rodem Pensem Analisem A moto, ela tem que se adequar à sua necessidade Não o inverso Não você que tem que se adequar ao modelo da moto Ou à proposta da moto A moto é uma ferramenta Ela que deve te servir E não o inverso Então eu vejo erros básicos Por exemplo O cara que é alto Aí ele vai e compra uma naked Porque ele acha bonito E ele não pensa Ele não analisa Ele não vê que Cara, eu sou alto Eu vou ficar com o joelho dobrado Vai doer Quando eu ficar muito tempo em cima dessa moto Eu vou sentir dor Aí ele não pensa nisso Aí quando ele compra a moto Ele começa a rodar Ele vê que a naked não funciona pra ele Porque ele tem 1,80m 1,90m Passa a maior parte do tempo com o joelho dobrado E isso não é legal Ou você que acha Que moto custom Ou cruiser Elas são confortáveis E aí vem o erro O erro bizarro Galera, moto custom, cruiser O que é que vocês queiram chamar Não são confortáveis Tá? Algumas são As mais caras São confortáveis Mas essa aqui Por exemplo Que é uma Iron 1200 Da linha Sportster Não é nem um pouco confortável Olha como ela vibra Olha como minha mão tá vibrando Tudo bem que tem o Tem o O piso, né? Mas isso aqui prova O quanto ela não A suspensão Ela não copia bem o piso Olha como ela vibra Eu vou tirar a mão aqui Pra vocês verem O quanto ela vibra Vem aqui, ó Pelo retrovisor Você já dá pra perceber, ó Galera, vibra muito O banco dessa moto Essa moto em específico É uma 2019 Melhorou muito A Harley melhorou muito Conforto Mas é uma moto solo Muitos de vocês Querem levar A namorada A esposa A namorado Esposo Amigos Na garupa Não rola, galera Não rola Essa moto aqui A linha Sportster É uma linha Pra passeio solo Não é pra garupa Não é confortável Isso aqui é uma moto Que você tem que comprar Consciente de que não é uma moto Confortável É uma moto divertida É diferente de conforto Assim como outras motos Não são confortáveis Mas são divertidas Então você Quando for comprar A moto Você tem que avaliar isso Você tem que pensar Bom Eu quero a moto Pra uso diário Pra ir pro trabalho Mas eu quero a moto Divertida Pra usar no final de semana Então eu vou entender Que essa moto Ela não vai me dar O conforto Durante a semana Eu vou sofrer Mas no final de semana Ela vai me dar O prazer da diversão Bom Se você tem essa consciência Compra a moto Beleza Agora Compra a moto Achando que vai lhe dar conforto Todos os benefícios do conforto Do baixo consumo De combustível Galera Sempre você vai Ganhar e perder Não existe moto perfeita Você vai perder Em alguma coisa E você vai ganhar Em outras coisas Então tenha consciência disso Tenha esse pensamento Vou dar outro exemplo O cabra vai lá Comprar uma moto 125 E aí vê que a moto 125 É fraca Aí Gasta uma grana Seis meses depois Um ano depois Ele vai subir pra uma 250 Cara Por que que não pensou Ah porque eu não tinha dinheiro Na época Pra comprar uma 250 Cara Espera Junta dinheiro Pode ter certeza Que Essa Esse procedimento De troca Né De você passar A sua 125 Que você comprou em um ano Pra comprar uma 250 Você perdeu dinheiro Porque só em você ter tirado A moto da concessionária Ou você ter comprado Uma ousada O que você pagou De combustível De manutenção De emplacamento Né Documentos Impostos Vai valer já Quase a diferença Que você poderia ter pago Aí Ou parte Grande parte Pra comprar uma moto 250 Então Galera É só pensar racionalmente É só pensar racionalmente Por exemplo Agora mesmo Eu tive a possibilidade De Pegar uma BMW Né Trocar A Psyduck A Vestron Na BMW Uma promoção muito boa Da BMW Lá eu tenho Eu tenho uma vantagem Pelo fato de eles serem meus patrocinadores Eu tenho uma vantagem no preço Da moto Muito, muito atrativa E eu pensei Cara É a oportunidade De comprar uma Uma BMW Eu ia pegar A F850 A topo Adventure Exclusive Adventure Exclusive Mas aí O que que acontece Eu teria que vender Rapidamente A Psyduck Pelo preço Que eu queria E eu não conseguiria Vender rápido Não ia dar Tempo Eu ia ter que fazer A venda Desesperada Correndo Eu ia fazer Uma péssima venda Então eu decidi Cara Não é agora Não é agora E não será Porque se eu for comprar A BMW A não ser que tenha novamente A promoção Que está batendo agora No final do ano Que durante o ano Duvido que tenha Com os benefícios Que eu sei que tinha De emplacamento Grátis Três revisões gratuitas O preço da moto Eu tenho um preço diferenciado Que é muito bom pra mim Mas eu queria ter Todos esses benefícios Se tiver no meio do ano Durante o ano Beleza Mas se não tiver Eu vou esperar Até o final do ano que vem Até o final de 2021 Eu estou gravando isso aqui É... No dia 29 de dezembro Então vocês estão assistindo isso Já em janeiro Em 2021 Eu espero até o final Desse ano de 2021 Então não é o momento Pra trocar A mesma coisa O meu carro Eu queria trocar de carro Não vou Não está valendo a pena O carro me atende Então a mesma coisa De vocês Avaliem Muita gente comprando scooter Aí eu recebi Uma mensagem E aí galera Eu não estou reclamando Das mensagens Que vocês me mandam Muito pelo contrário Eu acho que Tudo isso que eu falo aqui Serve de Atenção E pra vocês prestarem atenção Com a experiência Infelizmente errada Dos outros Pra que vocês Não cometam esses erros Aí um inscrito Um querido inscrito Me mandou uma mensagem Olha Eu Comprei um X-Max É... E acabei vendo que Realmente a suspensão De scooter Não me atende Não é confortável Olha galera Ele me assiste Sabendo que Eu sempre falei Scooter A suspensão Não é confortável Não se enganem É duro Tá? Se você tem problema De coluna Problema na lombar Não vai de scooter Não vai nessa ilusão Que scooter É muito confortável Você tem problema De lombar Vai pra uma trail Você é baixinho Vai pra naked Mas vai pra naked Urbana Nada de naked esportiva Você vai se ferrar Resultado O cara comprou Um X-Max 250 Tá arrependido Não tá satisfeito Exatamente porque A moto não atende A necessidade dele Ele viu que Tá sentindo dores Nas costas E não tá dando pra ele Então Isso é falta de pesquisa E eu disse pra ele Eu disse Cara Você fez uma compra Por impulso Você deveria ter pesquisado mais Então o que eu peço a vocês Muito cuidado Na hora de comprar a moto De escolher a moto Seja nova ou usada Pesquisem Avaliem Tanto Na questão financeira De quanto essa moto Vai custar pra você Se você consegue pagar Quanto na questão De conforto Vou dar outro exemplo Da moto de dono de posto Que muita gente Fica chateada comigo Porque eu falo Mas galera É a maior verdade MT-03 É uma moto linda A moto é boa Eu não tô dizendo Que a moto não presta Eu nunca falei isso Eu brinco Eu escolhambo Eu faço as brincadeiras Eu sei da qualidade da moto Mas galera Não é uma moto Pro uso urbano Não é uma moto Pra você usar no dia a dia A moto Ela faz o consumo De uma R1250GS Galera Vocês tem noção Vai lá no vídeo Que eu fiz Na plantação de motos Da BMW House Eu mostrei pra vocês Eu ainda vou fazer O test ride Com a R1250GS Pra comprovar Ela faz 21 km por litro Aquele mastodonte Aquela moto Gigantesca Na cidade Ela faz 21 km por litro Claro que não é tocada Tiozão Mas ela faz E é o mesmo consumo De um MT-03 A MT-03 Ela tem consumo De moto de 600 cilindradas Então Se você quer comprar Show Beleza Mas tenha consciência De que ela vai beber Se você quer ter aquela moto Pro uso diário Vai gastar muito combustível Mas você quer ter aquele prazer De final de semana Beleza Mas Por favor galera Façam pesquisa Rodem na moto Antes de comprar Testem Avaliem Não façam compra Por impulso Não comprem Rápido a moto Vocês vão fazer Uma compra errada Então avaliem bem A compra E Decidam Com bastante antecedência Antes de fechar negócio Pra vocês não fazerem Uma compra Equivocada E cada operação Que vocês fazem De troca Ou de venda Vocês perdem dinheiro Tô indo aqui pra Milton Pra lavar a moto Tem que lavar Não tem jeito Senão ela vai enferrujar Então fica aqui Meu beijo pra vocês Tá bom? Valeu galera Beijão Não esquece de Deixar o joinha Se inscreva aqui Nessa josta Desse canal O pior canal Do youtube Chico Sepúveda Se você ainda Não é membro Do canal Se torne membro Manda um pix Que o tio gosta Tá bom? Manda um pix aí Sei que você Sei que você Quer ajudar aqui O canal Manda um pix Pra falicom Arroba Chico Sepúveda .com.br Tá bom? Beijo pra vocês Valeu E até amanhã Tô aqui Milton Vamos dar um grau Nessa moto aqui Tem que ser agora A cada 15 dias Galera Eu não quero que essa moto Tenha oxidação de novo Então Milton É que cuida dela Cada 15 dias Você tem que levar A Chiquinha pra lavar Tá bom? Beijo Até amanhã Valeu Tchau